PTB, meu irmão e minha irmã, o seu direito de ter uma crença religiosa e de cultuar está garantido por lei, mas infelizmente na prática isso não tem ocorrido. Quantos estão sendo discriminados e desrespeitados em razão de sua fé? O PTB, através de seu departamento interreligioso, luta diariamente para que a liberdade religiosa, o mais caro direito humano, seja garantido em todos os cantos desse Estado. PTB, a história que todo partido gostaria de ter. PTB, a história que todo partido gostaria de ter.